Quem atravessa o norte paranaense por estradas duplicadas nem imagina. Bem perto do progresso existe um lugar onde o carro tem concorrência. A apenas 50 quilômetros de Curitiba fica o distrito de São Luís do Purunã, que pertence à cidade de Balsanova. O distrito tranquilo lembra a passagem dos tropeiros no comércio e principalmente nas ruas. O principal meio de transporte aqui em São Luís do Purunã é o cavalo. A presença desses animais aqui é tão marcante que foi preciso abrir um espaço na rua principal, exclusivo para a passagem deles. Um espaço que já foi batizado de Cavalovia. Aqui todo mundo anda a cavalo, há muito pouca gente que não anda a cavalo. Para nós é bem mais melhor, né? Evita de dar algum acidente com o carro, alguma coisa, né? Ele não passa para o nosso lado e nós passamos para os lados deles, né? Apacata São Luís do Purunã, uma passada na capital da região dos Campos Gerais Paranaenses, Ponta Grossa. Os 270 mil habitantes dessa cidade moderna devem o seu povoamento à passagem das tropas por aqui. O maior município da região, no entanto, não foi o primeiro. Mais 30 quilômetros em direção ao norte do Paraná e já estamos em Castro, a 150 quilômetros de Curitiba. Os mais atentos descobrem na hora a antiga Rua das Tropas. A 20 quilômetros do centro, o início de tudo. A fazenda Capão Alto, de 1704, ainda está de pé. Foi construída por um paulista, depois de tomar posse do primeiro pedaço de terra do Paraná. Uma sesmaria concedida pela coroa portuguesa. Os tropeiros só começaram a passar por Castro 30 anos depois da chegada dos primeiros fazendeiros. Eles cruzavam este trecho do rio Iapó, hoje apenas um canal drenado pelo homem. Na época, o rio que alagava com facilidade e impunha dias de espera até a travessia. Mas a paciência tinha compensação. Aqui do outro lado, havia o Capão Alto, uma mata fechada e acolhedora ideal para o pouso das tropas. Este historiador explica por que Castro foi um pouso tão importante para os tropeiros. O pessoal levava meses vindo do sul, no mínimo uma média de seis meses, quando eu corria tudo bem. E o bicho caminhando sem parar, quando chegava na altura da Lapa ou chegava nessa região aqui de Castro, você aproveitava para invernar o gado, para engordar e depois levar na última etapa para a feira para ter um animal mais interessante, porque também tinha que escolher o animal de bom porte, de boa aparência. A cidade que foi capital do Paraná durante a Revolução Federalista tem 70 mil moradores. Alguns ganham a vida recriando o passado tropeiro, como o seu Carlos. Ele esculpe na madeira as mulas que transportaram as riquezas do Brasil. É uma lembrança, né? Eu faço como era antigamente, que a gente lidava, né? É uma arte mesmo, né? Durante muito tempo, o país das ferrovias e depois das rodovias esqueceu o seu passado tropeiro. A cidade de Castro foi a primeira a reparar essa injustiça. No final dos anos 70, voltou a contar a história dos seus antepassados dentro deste prédio. Criou o primeiro museu do tropeiro no país. Em cada um destes cômodos, uma viagem pelos objetos que cercavam a vida de um tropeiro. Duas mil e quinhentas peças ajudam a contar a história. Esse tropeiro que nós representamos aqui é o tropeiro típico do Paraná. Uma vestimenta característica nossa. Então, ele se vestia com uma camisa de uma cor neutra, uma calça que geralmente era marrom, de pano forte, com botas que vinham até a coxa. Ele usava um chapéu de abas largas, no pescoço geralmente um lenço de cor neutra. Aqui é a sala do pouso do tropeiro, onde nós procuramos retratar como que o tropeiro montava o seu acampamento quando estava num campo aberto. O legal que cobria esta carga na mula, eles estendiam para proteger a noite da chuva da geada, do orvalho. O pelego que vinha na própria montaria virava cama. A cela era o travesseiro e era assim que o tropeiro dormia. Muitos destes objetos doados vinham da feira de Sorocaba. Tem porcelanas, tem louças finas, tem cristais, tem móveis, tudo trazido em lombo de burro para cá. A feira de Sorocaba era um grande centro comercial, onde se vendia de tudo. Além das mulas, os mascates, os ourives, todos esses profissionais aproveitavam para fazer o seu comércio. Objetos sacros doados por famílias de estropeiros revelam a religiosidade deles. Um outro exemplo vivo da fé tropeira é a Igreja Nossa Senhora Santana. Construída há 300 anos, foi ampliada e restaurada ao longo dos séculos com o dinheiro das tropeadas. Investir na fé para ter proteção no difícil caminho até Sorocaba. Pegamos carona na devoção dos tropeiros para seguir o mesmo destino.